Fala meus queridos, aqui é o Dark, hoje estou trazendo para vocês o tutorial da quest Verificando do Prapor Essa quest consiste em você localizar a chave do caminhão tanque, ela fica no domes de 3 andares No segundo andar, é bem tranquilo, ela tem uns pau de 100%, é só você ir lá que ela vai ter lá Só não vai estar se alguém pegou antes de vocês, tá? Pegou a chave, você vai para a área da construção, abre o caminhão e você tem que pegar um relógio de bronze Que está bem no chão, perto do andar onde ficou o acelerador e o freio, os pedais do caminhão Pegou isso, extraiu, entregou para o prapo e concluiu, vou mostrar para vocês onde é que fica Aqui na área do dormes, nesse prédio de 3 andares, mas é no segundo andar, tá? Estou entrando no segundo andar, o quarto, é esse quarto que tem a cama atravessada É só lembrar dessa cama atravessada aqui, você entra no quarto, o casaquinho da esquerda Esse spawn é 100%, tá, gurizada? Pegou a chave, eu vou mostrar para vocês qual caminho que vocês têm que fazer para chegar lá É isso meus queridos, o item da quest vai estar bem aqui no chão, perto dos pedais É só você pegar ele, ir para a extração e entregar para o prapo E é isso gurizada, essa quest aí é bem tranquila, espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida deixa aí no comentário, deixa o like, se inscreve no canal Muito obrigado, valeu, falou!